E aí galera, suave? Todo mundo pôu o máximo de eu palpar, respiração e tudo? Vocês pegaram o TP? Conseguiram fazer o TP 500? Eu peguei bastante TP, mano. Eu também. Eu tenho 4 TP 500. 4? Eu acho que eu consigo fazer o quinto agora. Mano, se eu te falar que faltam só dois pra mim terminar o bagulho. Você quer? Algum de vocês poderia me ajudar? Não, deixa eu dar o seguinte, tá quase concluindo. Beleza, então. Valeu. Tá, então eu posso fazer o bagulho de remover a respiração agora. E aí eu vou escolher outra respiração. Bom, eu vou... É, eu vou ter que escolher a do sol, né? Essa nitirinto aqui, ela tem o poder do sol. É, tá ligado? O Crazy tá com qual mesmo? A das chamas, né? Tô com a das chamas. Você vai pegar qual? Cara, eu queria dar água, sendo bem sincero. Aí, removi. Você queria dar água? Uhum, minha favorita, né? Agora a questão é ver se a da água vai funcionar, né? Pronto, peguei a do sol. Se não funcionar, bom, sei lá, eu fui com essa ainda. Agora eu vou usar esses outros bagulho aqui também. Vou fazer porque... Ah, se você for resetado, tem alguns aqui pra te emprestar. Eu vou fazer. Não, não, não é... Eu acho que não é resetado, não. Não? Ah, eu realmente gostei da do sol, mas acho que eu vou pegar uma que, na minha opinião, chama mais atenção pra mim, que é... Do vento? Do vento não, do trovão. Eu acho muito bonito. Ah, verdade, né? Então, se estiver funcionando, né? Pronto, usei, usei, usei todos os meus bagulhos já. Ah, venho. Vamos ver como é que tá. Venho. Essa é a marca do Iorite? É. Nossa. Ah, eu bati na casa sem querer. Mano, ela é... Ela é... Ela é forte, mano. Ela é forte? É, mas ela não é forte igual antes, não. Ah, mas... Tá muito nerfada. Eu acho que tá... Bom, você vai ter mais sorte que nós. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver. Quer ver? Vamos parar. Dá licença, deixa eu bater na casa. Uhum. Tá vendo? Tô vendo. É, olha a vida, pô. É, então. Caraca, ela tá muito nerfada. Nossa, que triste, né, mano? Ô, sei lá, viu, cara? Então, eu não... Ah, mano, ela é boa, tá ligado? É rápida. Deixa eu ver. Será que a minha inspiração vai dar mais algum dano? Eu acho que ela vai continuar sendo a melhor. Sendo bem sensível. Tá, tô mal. Seu dano. Agora, é. É, eu acho que... Eu acho que ela é boa pra usar com a inspiração agora, mano. Se é a inspiração... Ô, eu recomendo, então, pra vocês pegar... Como ela não tá tão bufa... Alguém falta a marca de caçador? Eu tenho uma aqui sobrana. Eu tenho a marca de caçador, já. Eu tenho a marca de caçador, já. Eu recomendo pra vocês, então, pegar as outras duas que é mais forte, mano. Pensando em marca. Porque se a marca comba com... Pior que a marca comba com a inspiração, mano. Esse que é o foda. A sua inspiração é do som, não é? É a minha inspiração do som. Tá, você tem marca. Agora, o foda é o crazy. A sua inspiração é das chamas, né? É das chamas, não tem marca. Porque até agora já era pra ter marca. Eu não peguei. Eu acho que o Zui não tem marca. O Zui tem marca sim, mano. Tem marca sim. O Zui tem marca? Acho que não, é só... Eu acho que o Zui tem marca sim, quase certeza. Mas você vai ter que upar mais um pouco, sendo bem sincero. É, então. Também acho que vai ter que upar mais um pouquinho. Ô, Inês, você acha que compensa pegar a inspiração da água pra eu tentar pegar a marca do Tanjiro? Cara, eu acho que se for pensar por marca, eu acho muito mais que compensa você pegar... Ô, toma esse aqui, aliás, ó. Toma aqui. Tem um aqui que sobrou, já que vocês me deram o bagulho. Tem uns aqui também que sobrou. Valeu. Eu acho que compensa... Se for pensar por marca, eu acho que compensa muito mais você pegar a marca do Guilhomé, mano. Você acha? É. Muito mais, muito, muito, 10 mil vezes mais, velho. O do Guilhomé, qual é a respiração dele que eu não lembro? É pedra. Pedra, né? Sim. A do Guilhomé? É pedra. E como a marca aumenta o dano da respiração e a velocidade e tudo, então a Guilhomé deve aumentar muito, Chris. É, pode ser. Pensando nisso, eu vou pegar também a minha... Cara, bom, se você me recomendar usar a do Guilhomé, eu uso sem problema algum. A gente é uma equipe, então vamos pensar pelo melhor da equipe. É, eu acho melhor você usar a do Guilhomé, mano. E a outra pessoa utilizar a do... Anemi? Sei lá, a do Sanemi, mano. É, então eu posso usar a do Sanemi. Tá ligado? A do Sanemi. É, bom, o certo era ter o Veneno aqui, né? É, só que ele sumiu. Só que o Veneno sumiu. É, o Veneno... O Veneno poderia pegar também da Neuva, que também é bem forte a marca da Neuva. É, a do Muitiro. A do Muitiro é bem poderosa. Mano, eu tenho uma má notícia pra vocês, velho. Qual notícia? Tenta pegar dinheiro. Dinheiro? Uhum. Deixa eu tentar. Não vai? Não vai. Nossa, não tá vindo mesmo. Resumo, acho que a gente vai ter que zerar a saga de missões, tá ligado? Pra conseguir pegar dinheiro, mano. Ah, sim. É, quando você derrota o Guilhomé, você ganha lá um pack de dinheiro. Nossa, mas tá, mano... Velho, a gente tá muito fraco, mano. Muito, muito, muito. Se o Zonit estiver fazendo essas missões aqui muito rápido, a gente tá muito na bosta, mano. Calma aí, deixa eu usar a respiração. Pronto. É, a respiração é boa, mano. Eu acho que o esquema vai ficar forte também, né? Porque senão vamos ficar pra trás. É, bom. E pelo que parece, agora não dá várias marcas não, tá? É. É só, acho que a inicial, que é a do caçador... É, não, mas só dá uma... Só dá uma vez. Só dá uma só, só. Ah, sim. Só uma vez, só. Se você perder a marca, já era. Aí deu ruim. É, então. Mano, tem que... Eu... Nossa, quem fez isso aqui? Nossa, não foi eu. Não foi eu. Você cagou muito, né, mano? Não foi eu, não foi eu. Quem foi? Meu Deus, foi o Crinz, então, mano. Nossa, ele cagou muito. Relaxou, eu vou reconstruir. Nossa, Cris, eu no meio do nosso negócio. Fez no meio da vila, mano. Meu Deus. Meu Deus, cara. Bom, o bom é que pelo menos todas as marcas a gente tem resistência pra aguentar no PVP, viu? É. Sim. Real, real. Bom, e as marcas ainda tem bastante vida. Porque se a do caçador tava com aquele tanto de vida, provavelmente as outras também tem bastante vida, tá ligado? Então, tipo... É, tirando o caçador, as outras são muito boas, mano. Tipo, não muito boas, não era igual antes, né? Que antes a do Yorit, bom, matava qualquer Oni e tinha a inspiração do sol que era muito roubada. Mas agora, aparentemente, não tá bem assim. Tá muito mais difícil pro nosso lado, mano. Sabe o que que é isso daí, né? Tá muito, muito. A gente tá tancando, só que, tipo, de porrada assim, dando, a gente não tá dando muito. É. Cara, isso daí só comprova que a gente vai amassar esses caras de qualquer jeito, porque somos os mais bravos no PVP. É, do jeito mais difícil, mas vamos. Ah, bom, vai ser divertido. É, não, vai ser mais... A gente vai ter que respirar mais, mano. No último... Na última vez que teve um guerra disso aqui, mano, a inspiração do sol era a inspiração do sol e hit kill. Acabou. Cara, eu não lembro disso. Agora... É, é verdade, você era do Zony, né? Agora não é mais assim, tá ligado? Não é mais a inspiração do sol e hit kill. Sim, verdade. A inspiração do sol não é mais aquilo que era antes. E a marca também não é mais aquilo que era antes. Porque antes eu lembro que eu fazia essas missões aqui, mano, com a mão, sei lá, com uma mão atrás das costas, véi. Sim, mano. Cara, os bichos são bem mais resistentes. Até pra mim, a que tava com a do Sanemi também, era um dois, fi. É, então. Com as outras marcas, o Sanemi, do Iorite, todas eram muito fáceis. Agora, mano, sei lá, agora não tá mais nada fácil agora assim, não. Mas é, agora vai ser difícil pra caramba. Mano, eu tô com uma marca do Iorite, mano, penando pra matar a Mãe Aranha, mano. E eu tô aqui penando pra derrotar o Sabito. Mano, é o que eu me pergunto. Em que mundo e que raio o Sabito teria mil de HP, velho? Ah, sei lá. O Sabito era uma ilusão. Mas ele era uma ilusão. O Sabito era uma ilusão, mano. É, é uma ilusão forte. Ele já foi uma pessoa, já. É, mas o Sabito era uma ilusão forte, né, mano? Não, é forte, mas não pra mil de HP, né, gente? Ele, é, mas ele, tipo, ele representava a pedra, né? Tem que lembrar isso. É. Então, pô, era a pedra. A pedra tinha, tinha... Ah, merda, eu usei sem querer, velho. Ô, meu Deus. Calma, eu tenho outro de 100, se você quiser. Não, não, não preciso, não. Eu tô pegando pra vocês, velho. Ah, tá tranquilo. Eu tô tentando pegar pra vocês, né? Pra mim que eu quero não, mano. Eu tô tentando pegar pra vocês, que todo mundo aí tem que tá forte, velho. Ó, acabei de pegar um de 500 aqui, viu? Eu peguei um monte de... Aqui, eu também tô com dois de 500 e tô mais alguns guardados. Cara, ao total, eu tô com cinco de 500. Nossa, e outra. O único jeito de conseguir dinheiro agora é zer... Ah, tô batendo contra essa anemia agora. Boa. Zerando, então, modo história. É, zerando modo história, o único jeito de ganhar dinheiro. Meu Deus, olha, essa anemia tem respiração. Caraca. É, ele tá bem roubadinho, velho. Tá muito roubado. Nossa. É, ele tá bem forte, velho. Nossa. Nossa, anemia tem respiração, velho. Aham. Cara, o Tencer aqui agora vai encher de Oni aqui na vila, mano. É, tá de noite, né? Vai lotar de Oni. É, fica lotando desses Onis verdes que ficam correndo, eles é muito chato. Bom, a gente só tem que tomar cuidado. É, qualquer coisa, um avisa o outro, tá? Se vocês acharem alguma merda, porque o problema não é nem o Zony normal. O problema mesmo é o Zony, bom, Khan e o pessoal que tá junto com o Khan, né? Então, bom, vamos fazer o seguinte. Nossa, vamos tentar... Nossa senhora, mano, calma aí, tá muito difícil aqui o Sanymi, velho. Quer ajuda, quer ajuda? Não, não, eu acho que eu consigo tancar ele, não me dá tanto dano não, mas tá treto. Eu preciso de um TP500 pra fazer resetar minha respiração. Toma, pega aqui. É, eu tinha. Ah, beleza, então. Nice. Aí você vai pegar qual, Crinzão? Eu vou pegar o do Sanymi, mano. É, pra pegar a marca, né? É, já que você vai pegar o da pedra, né, Crinzão? É, eu pego o da pedra. Beleza. É, então é isso, mano. Pedra, vento e sol. Bom, eu quero... É, quando vocês conseguirem, me fala qual é o efeito. Eu vou continuar tentando matar esse Sanymi miserável pra cá. Beleza. É, galera, é isso. Bom, mais uma vez, agora é a hora de eu quebrar a quarta parede. E aí, galerinha do vídeo, como é que vocês estão? Bom, estamos em mais um episódio da nossa série de Kimetsu no Yaba Devil Slay Guerra. Galera, assim é o Guerra Vila, né? E se vocês gostam dessa série, já deixa o seu like, que se me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos. E se não for inscrito, inscreve-se no canal, ativa o sininho, que eu tô postando três vídeos por dia. Meio dia, três horas da tarde e seis horas da noite, pra você não perder nenhum desses vídeos. Mas, enfim, rapaziada. Bom, como vocês podem ver, eu fiquei bem magoado no último episódio, porque... O Inê pegou a respiração da água, só que ele trocou. Só que ele falou, agora é pra eu pegar a da pedra. Eu não sei se a da pedra é melhor que a da água. Vocês comentam aí, beleza? Que vocês são minha força e meu foco principal. Então, o que vocês comentarem, eu vou estar fazendo. Então, se vocês falarem... Não, Crazy, vai dar mais dano, tal coisa. Tal vai ser melhor. Então, eu vou, tipo, estar literalmente ouvindo o que vocês falam, beleza? Então, tudo que vocês comentarem, eu vou estar ouvindo. Aí, vai estar bem tranquilo, bem safe. Então, se vocês querem que eu fique com a da pedra, vocês comentem aí. Eu tenho que zerar o modo história. Como eu não tenho marca caçador, eu tenho que ficar um pouco mais atento, galera. E eu quero zerar o modo história. Ah, essa daqui tirou esse pedido do meu modo, velho. O Inê tá aqui. O que o Inê tá querendo fazer aqui? Tá. Ah, o Crazy usou os 500 pontos. Por quê, velho? Que cabeçudo. Não, eu usei sem querer. Foi sem querer. Foi sem querer. Nossa. Foi só um. Foi só um. Madeline. É o quê? A minha marca é muito roubada. Quanto que ela dá de força? Ela dá força 6. 6? Nice. 120 de vida, 5 de resistência. Cara, eu consigo fazer a minha também. Só que eu tenho que pegar lá no Ender Chest minhas coisas. É só fazer... É só dar o quê de força? Ela dá pouco de força. A minha dá 8 de força, mano. Nossa. Nossa. As marcas foram nerfadas, mano. É, mas de vida eu tenho muito. É, não. De vida eu não fui nerfada, mas de dano foi. Porque vocês lembram antes que a marca do Sanemi dava, acho que, 14 de força, pô? A do Iorix tava 16, eu era 20, mano. Oi, Ney. Tá dando 8. Se o Zony continuar no mesmo nível de força, a gente tá bem diferente. Por quê? Você vai ficar por aqui? Cara, eu tô do outro lado fazendo missão, por quê? Não, eu tô vendo você aqui. No meu Ender Chest tem os negócios de TP500. Se eu juntar todos, eu consigo resetar minha respiração e já pegar da pedra. Aí eu pego a marca já. GG. GG. Então eu vou lá fazendo isso. Você espera aqui? É, faz isso logo. Tá, eu vou ficar fora. Beleza, beleza. Não tem que ficar esperando ninguém não, tem que ficar forte. Tem um monte de ali vindo pra cá. Não, você entendeu. Foi modo de falar, pô. É isso. Beleza, galera. É isso, mano. Tá, vamos pegar aqui minha coisa. Tá, galera. Aí, nice. Eu vou conseguir pegar. É só resetar minha respiração. Como que isso tá aqui, velho? Deixa eu guardar aqui antes uma coisa aqui. Vai ser só eu resetar e usar meus level ups. Que eu tenho alguns level ups. Nice. 9. 9 não. Eu tenho muito level up. Eu acho que já vai ser o suficiente de eu conseguir pegar a minha forma, mano. Então, bom. Vamos aqui. Reseta. É da pedra que eu tenho que pegar, né? Pedra. Qual é essa? Serpente. Névoa. Lua. Trovão. Inseto. Flor. Calma. Pedra. Nice. Boa. Pegaram a pedra. Boa, Crisão. Aí, beleza. Vamos lá. Por que você tá usando o level, mano? Cara, pra pegar minha marca. A marca já vem quando você usa a respiração. Eu ganhei a energia direto. Sério? Sério. Cara, eu acho que... Eu não tô achando a minha. Mano, então você deve tá bugado. Mas realmente tem, mano. Ah, tá aqui, tá aqui. Marca aqui. Omei. Ah, tá. Ah, cara. Foi mal, velho. Pronto. Peguei. Nossa. Eu ia falar pra tu. Por que eu não vou falar com o Inê? Aproveitando que ontem a gente achou aquele esconderijo de Oni. A gente achou o Rony e tal. Por que você não fez uma Inê depois pra dar uma invadida? Pra gente aproveitar e testar nossas marcas. Cara, você tá deixando o diamante pra trás, velho. Pode pegar, pode pegar. Só que eu tô falando pra gente testar nossa marca, mano. Porque eu quero ver realmente do que minha marca é capaz. E aí a gente testando com o Zony, é dois que você vai dar em um coelho só. Porque a gente vai testar nossa marca se você é forte ou não. E vai matar o Zony. Cara, eu acho que é a melhor ideia do mundo. Tipo, é literalmente perfeito fazer isso, cara. E de luz chamar ele? É, vamos abrir o Zony Block primeiro. Eu já acabei de abrir a minha. Eu quero, aproveitando que eu vou testar a minha, mano. Será que eu vou aguentar no Domba? Cara. Não sei, velho. Ele é o que? Ele é no superior 3 ou 2? Qual que ele é? 3, né? 2. 2? Caraca, é. Cara, se tem uma coisa que eu confundo, é o número dos luzes. Eu achava que o Akaza era o 2. Não, Akaza é o 3. É, então. Você viu? Eu confundo um pouco os números, velho. Mas não tem problema não. Tá, tô abrindo aqui minha luck. Cara, minha luck não veio nada de importante, velho. Mano, dano ele não dá. Só que a questão, eu não dou muito dano, ele não dá muito dano. Mano, eu tô ficando com raiva dessa bosta. Por quê, velho? De Nishirin que não dá dano, Nishirin não, dessa narca não dá dano, mano. Eu tô me sentindo muito fraco, velho. Cara. Eu não gosto de me sentir assim. Eu também, velho. É dessa vez, as lones estão bem mais fortes, velho. Não sente, não sabe por isso que a gente quer ir lá ver. Eu peguei dinamite, sabe pra quê, né? Eu sempre deixo minha marca com a dinamite, velho. Boa, 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 boa. Agora é só a gente terminar de erro, né, mano? Não vou desistir, velho, não quero não. Cara, eu já abri minha luck, velho. Vai ser o quê? Vou falar com ele. Agora, por que a gente não manda? É, manda um Theo pra ele aí. Theo? É, manda um Theo pra ele vir aqui. Que a gente fala pra ele ir lá. Mano, manda aí, manda aí. Sei que a gente tá mais rápido que eu e eu vou ficar aqui, tipo, meio que na retaguarda olhando, tá ligado? Ok, ok. Por que, velho? Também tem que ficar atento, né? Tá, deixa eu ver. Tá mandando um Theo aí? Sim, vem aqui no baú, rapaz. Boa. Tá. Cara, mas sabe o que eu tô achando, Cris? Ué. Esses Oni é muito bunda mole, velho. Eles são muito bunda mole. Cara, porque normalmente eu achei que o Oni, bom, ia atormentar a nossa vida. Eu amei. Por que eles não tão fazendo nada? Tipo, eles tão no canto deles e nós tão no nosso canto, mano. Eu não sei qual é deles, mas tudo bem, mano. Eles tão um pano, velho. É, a gente tem que ver o paradoxo deles, mano. Paradoxo, é verdade. Mas, mano, agora a gente tem que esperar... É, a gente tem que esperar o Oni nem vir, mano. Porque a gente tem que realmente comunicar isso pra ele. Tá, querido, tá, querido. Tá, querido, tá, querido. Vem cá, vem cá, vem cá. O que você quer comigo, Cris? O Crazy desbloqueou a marca dele. Você viu? Desbloqueou? Olha aqui. Deixa eu ver. Cadê? Ah, eu já tô usando. Tá usando já? Ela não tem aparência. Ela fica ali do ladinho, ó. Cadê? Onde? Ah, eu acho que minha skin tampa no rosto, ó. É, eu acho que minha skin tampa no rosto, ó. Sério? É, eu acho que tem a máscara. Mas dá pra ver quando eu tiro e coloco o negocinho preto ali, ó. Como assim? Aqui, ó. Aqui tem, ó. Peraí. Cara, você não vai perceber aqui. Bom, eu sou o dono da skin, então... É, provavelmente eu não vou perceber. Ah, tá. Mas, ô, Elê, pra puxar aqui, por que a gente não testa a nossa remarca pra ver se ela é realmente forte ou fraca? E não encontra o Zony? É. É, então. É uma boa. A gente sabe onde é a base deles, né? E isso daqui, será que vai ser útil? TNT? É, ué. Bom, é uma base idiota, mas eu tenho uma... Eu tenho um isqueiro. Eu também tenho, vamos. Quer fazer essa brincadeira? Bom, a gente pode. É bom que a base deles tá bem próxima daqui de onde a gente fica. Vai ser divertido. Se a gente explodir... Não, se a gente explodir não é nem só do divertido. Se a gente explodir, a gente vai, tipo, dispensar eles, tá ligado? É mesmo, eu não preciso desse lado. É, então. Eles vão ter que fazer a base em outro lugar. Vamos embora, então. Vamos, vamos. E como a gente é crazy, vai ter duas calidades em uma só, que a gente vai testar pra ver se a nossa marca é forte e, aproveitando, a gente mata um Zony. É, bom, pode ser uma boa, mano. Pode ser muito uma boa, mas a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque a gente não sabe o nível de força deles atual. Isso que eu ia falar. E, bom, o Oni, querendo ou não, upa mais rápido, né? É, Oni... Não, o Oni upa mais devagar, pô, tá louco? Você acha? Muito mais devagar. Ele vem mais forte, só que ele upa devagar. É, o Oni, ele fica bem forte, só que ele upa bem devagar. Eu não tô vendo ninguém na vila. Eu também não tô vendo ninguém aqui no bagulho deles. Sem certeza que aqui era a base deles, ó? Sim, sim, sim. Com certeza. Absoluto? 100%. Mano, eu acho que nem aqui não, hein, mano? Cara, eu, o Crimzo, vi o três Onis aqui. Vamos olhar o redor antes, antes a gente vai ver qualquer merda. Porque se a gente gastar as TNT pra dispensar eles daqui da base, e ali não for a base deles, a gente vai estar muito ferrado, né, mano? Sim. Sim, isso é verdade. Cara, eu tô vendo tudo aqui vasculhando tudo. Ó, eu achei o Nick aqui na frente, é de vocês? Não. Não. Tá, achei o Nick. Ah, é vocês, é vocês. Ah, tá, eu achei que era pra gente. Gente, gente, gente. É, o cara já reviria quando você vai te ver, eu comi medo. Não, eu já ia usar a minha inspiração, né, mano? Cara, ô, tem blocos aqui, ó. Cadê? É, tem blocos aqui. Nem aqui, ó, parece que alguém passou por aqui. Sim. Parece que alguém tava farmando aqui, pra falar a verdade. Olha o tanto de bloco, mano. E essa caverna? Ô, e eles tão levando, e eles tão levando, e eles tão levando ali pra cima. Vamos subir. Tem uma caverna aqui, mas, bom. Não tem nada, já. Eu vou vasculhar. Tem nada. Ô, tem uma casa ali em cima. Tô vendo o Nick, tô vendo o Nick, tô vendo o Nick. Tá vendo o Nick? Uhum, calma aí. Tem em cima da casa. Pronto, subi. Caraca, a merda, eu não subi, velho. A merda é que eu tenho que usar a minha inspiração pra... Mano, eu não consigo subir, vocês têm pulo, eu não tenho. Você não tem? Ah, sério? Não, mano, minha inspiração... Minha inspiração tem desvantagem pra caramba, velho. Chifitou, chifitou, chifitou. Chifitou? O Nick sumiu, velho. Calma, 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 tô subindo. Ah, valeu, GG. Pronto, subi já. Aqui, ó, ele tava ali naquela casa, ali naquela casa. Qual casa? Aquela dali? Ah, tinha o Nick, tinha o Nick. Mano, a gente é três, velho. Só tinha um. Olha lá, não, tem três. Nossa, olha lá, tá todo mundo, tá todo mundo. Nossa, é agora. É agora, então, moleque. É agora que eu tinha mais isso. É agora, o primeiro embate. Sério, sozinho, viu, Crazy? Calma. Sério, sozinho, vamos com calma, Crazy. Calma, não vai sozinho, não. Não, olha o que eu tô fazendo. Mano, mano, calma, eu tô ligado. Beleza. Eu vou usar a expressão aqui por baixo por enquanto. Você quer que eu acenda aqui? Acende. Acende, acende, acende. Merda, errei. Bosta, errei. Acende, 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 acende. Cara, eu não tô explodindo por algum motivo. Você tá brincando. Meu Deus, eu tô solo aqui. Beleza. O cara tá aqui. Cara, eu vou pular junto. Não tá explodindo, eu vou pular. Crazy, Alex, tô muito forte. Ele tá muito fraco, na verdade. Não tá me dando dano. Eles não tão dando dano em você, não? É, o cara tá batendo, tá batendo com espada e tudo. Nem me tirou na sua vida. Nem apareceu. Agora que apareceu o coração. É. Beleza. Tô tentando picotar o Rony aqui na inspiração, mano. Bom, aparentemente... Nossa senhora. Beleza. Eles vão tirar a... Não, mano, só vai... É, até onde a gente sabe, né? Que a gente tem muita vida. Esse é o problema. Já tá correndo, mano. Meu Deus, eu tô mandando a inspiração, mano. Tá correndo? Já tá correndo. Eu mexo, nossa inspiração é bem forte, mano. É. Calma. Ele vai tomar. Cara, o foda é que a gente tem que bater no F5 aqui, mano. É, tá irritando. E é meio difícil, mano. A minha inspiração é um pouco treta de acertar. Mesmo ela sendo forte. Correu muito rápido. É, bom. Beleza, acertei. Nossa, tem dois em mim aqui. É o Rony e o Drank. Tá calma, já tô vendo. Calma, tô expirando. Aí, boa. Foi. Ah, essa forma... Boa, matou o Kratos. Boa, boa, boa. Já. Essa forma aqui é a melhor pra acertar o Kratos. Cara, acho que o Kão é o mais forte deles. O Kão é o mais forte? Comeu o Kapp, comeu o Kapp, comeu o Kapp. Então ele tá bem desgastado. Beleza, eu tô indo no Drank aqui. Drank tá velhinho, pode ficar pra tu, pode ficar pra tu. Não, eu tanco aqui o Kão. Você tanca o Kão? Tanco, de boa. Tanca. Tô fazendo ele gastar Kapp aqui. O Drank tá bem por cima de mim, mano. O Drank tá indo por cima... Nossa Senhora, meu Deus. Já tá roubando o cara, ele. Tô roubando na cabeça, já. Pode pegar, pode pegar. Vou ficar com o Rony. O Rony tá com o bagulho do Domo, eu acho. Nossa, velho. Caraca, eu tenho que achar a merda da forma correta pra enfrentar ele, mano. Nossa Senhora, meu Deus. Eu também tô procurando a forma correta pra dar mais dano. É. Eu tenho que procurar a forma correta pra acertar ele e dar muito dano, mano. Que até agora... Bom, até agora eu fui bem... Mano, eu acho que eu vou trocar minha expiração, mano. Nossa, pra do raio. Pra do raio. Pra do raio. Pra do raio, a do raio é mais fácil tirar PVP, mano. Essa aqui é muito ruim, mano. Ela é muito difícil tirar PVP, velho. Cara, a do sol ela é mais ou menos... Não, do sol não. A das chamas é mais ou menos. A da chama deve ser um pouco mais fácil que isso aqui. Cara, o Kahn deve ter pedido reforço. Ele tá comendo o cap. Tá comendo o cap, hein? Já, já tá correndo. Já tá correndo tudo. Ah, o Rony tá bem forte, velho. Beleza. O Rony tá bem forte. Eu não consegui fazer ele comer nada. Não sei se ele tem cap. Caraca, mano. Eles tão tudo de Rony 1, viu, velho? Rony normal. Não, os Rony tão fortes, então, velho. Os Rony tão fortes pra caramba, mano. Nossa. É, pra eles aguentar isso tanto tempo, mano. É, muito tempo. O Rony tá surreal de aguentar aqui, mano. Beleza. O Rony tá aguentando muito, velho. Olha que eu tô usando um monte de forma nele, velho. Ele tá de Rony 1. Tô usando um monte de forma. Mano, eles só não tão dando... Ah, ele tá comendo maçã. Eles só não tão dando dano na gente porque... Matou. Boa, boa. Boa, boa, matou. Já foi, já foi, já foi. Beleza. Eu tô aqui com dois. Ah, achei que você... Só a inspiração é boa, pvp. Ela é boa, muito boa, pvp. Ela é muito boa, pvp, mano. A minha inspiração é muito merda. Talvez eu tenha que trocar pra do Raio, mano. Eu acho que a do Raio vai ser boa. Vai, Cris. Nice. Nossa, a do Cris já chegou. Arrebentando. É porque a do Raio eu sei usar, tá ligado? Essa é a diferença. A do Raio eu sei usar essa aqui. O único que não tá de Rony 1, mano. Porque ele tá me dando mais dano que todo mundo. Quê? É, eu acho que o Khan tá me dando... O Khan não tá me dando dano, mas... Ele tá resistindo muito. Ó, eu não enfrentei o Khan, então não tem como saber. Esse é o problema. Ele tá resistindo, tipo, demais, né? É, o Raio também, velho. Agora que eu fico com o Raio, você vai um pouquinho com o Khan, se você quiser. Não, eu tô bem tranquilo. Aguenta aqui. Pra mim tá divertido, até, mano. É, pra você tá... Nossa. Eu tô descendo, tô descendo. Vou me unir com vocês. Desce aí, desce aí. Boa, Khan. Dá o Khan, dá o Khan agora. O Khan tá começando a atirar a vida minha. Nossa senhora. Tá, beleza. Eu tô indo contra o Khan aqui. Beleza. Cara, o Khan tá me focando a impressão minha. Ó, o Rony aqui, ó. Eu tô usando todas as formas. O Rony tá bem resistente. Tá. Eu vou pegar ele aqui. Mas o Rony já não foi derrotado? Acho que não. Não, o Rony não. O Rony não. O Rony não. Foi o Kratz e o Drunk, velho. O Kratz e o Drunk. É, o Rony tá bem resistente. Mas o Khan não desiste, hein, mano. Não, o Khan é chato, mano. Mano, e o pior é que... O quê? Olha isso. Eu fiz ele comer kappa, mas desde então ele não comou mais nenhuma outra kappa, velho. Ele tá bem... Ele tá comendo muita kappa, mano. Eles tiraram nenhuma hotbar minha, velho. É muito bom, velho. Agora, olha lá. O Khan tá comendo maçã dourada só. Mas tem que ver que eles estão Johnny... Acho que o Khan deve estar Johnny 4, mano. Nossa, o Kratz aqui de novo enchendo o saco, mano. O quê que o Kratz quer aqui, mano? É, o cara não aguenta, mano. O quê que o Kratz quer aqui, velho? Já morreu 10 vezes, já, mano. É. Ele não aguenta, ele não aguenta viver com a gente, velho. Ele já morreu 2 vezes pra mim ainda, velho. Mata mais uma, mata mais uma, mata mais uma. Vai lá. Nossa, mano, eu tô amassando eles aqui no tigre, velho. Beleza? Usa a tua última forma, usa em Goku. Usa em Goku, agora é a hora. Só segura, ele não dá dano, só segura. Só segura, ele não dá dano. Só segura. Tô segurando. Só segura, você consegue tancar o dano deles. Tô segurando. Mano, mas eles são muito tanks, velho. Quando eles começarem a virar lua, isso vai ser um problema. Vai ser um problema pra gente, então a gente tem que descobrir logo como é que deixa nossa... Cara, mas eu não sei se eu não acerto ou se isso não dá dano realmente, velho. Eu acho que você não acerta. Se acerta, pega em cheio, Crazy. Mano, se acerta é muito dano, Crazy. Muito, muito dano, velho. Sério? Tá, eu vou esperar o cooldown e vou usar de novo, então. É muito, muito dano. Aqui no Gratts, Gratts, não para de encher o saco. O Gratts já tá correndo de elytra, mano. Olha que eu me susto, mano. O Rony voltou pra cá, velho. O Rony tá vivo, o Rony não morreu ainda. É? O Rony não morreu. O Rony foi o único que a gente não conseguiu matar, velho. O Rony e o Khan, falar a verdade. O Khan também é forte pra caramba, velho. Ô, Inei, Inei, cadê o cara? Oh, tenta fazer uma coisa, tenta fazer uma coisa. Vamos ver se é possível. Calma aí. O quê? Calma aí, calma, calma, calma. Vem, vamos trocar as de tirinho. Vamos. Tente trocar as de tirinho, então. Mano, eu... Vamos pra longe, vamos pra longe. Ô, Cris, serve como distração. Vem como distração aqui. É, serve como distração, serve como distração. Cola aí, homem. Aqui, aqui, mano. Serve como distração, aqui atrás. Cadê? Tô indo. Aqui, né? Acho que aqui dá. Tá bom, aqui. Aqui, Cris. Do outro lado, moleque, cego. Tô vendo. Cacete, mano. Nossa, você tá do outro lado da... Eu tô aqui, ó. É, segura. Vai lá, troca. Vou segurar o carro, vou segurar o carro. Pega. Beleza. Vamos ver se ele consegue usar o lá, bem. Mano, ele tá com pouca vida, porque eu tirei o totinho. Aquele problema é que ele ativou o modo já na minha frente. Eu acho... Ele reativou o modo? Quem? Pô, eu acho que agora você com a do... Você com essa do sol, você vai conseguir utilizá-la um pouco melhor do que eu tava usando, mano. Eu acho que você vai usar a minha melhor do que eu tava usando também, sendo bem sincero. É, talvez. Acho que vai ser a melhor coisa que a gente já fez, hein, né? Cris, batalha ele pra cá. Vou entrar aí, vou entrar aí. Vai. Vai, vai, troca. Peguei. Toma, acertei também. Nice. Caraca. Bom, agora... Nossa, essa daqui é delicinha de usar, velho. Essa aí é boa também de usar. Nossa. Essa aí é muito boa de usar, mano. Só que o complicado é que... Só que o complicado é que ela é bem pouco ágil pro PVP, velho. Mano, vou deixar vocês aí, porque vocês estão comentando. Vou no Rony, velho. Ele virou meu rabo agora, velho. É, vai no Rony, vai no Rony. Meu Deus, velho. Eu fui parar fora da arena de bagulho de batalha, velho. Pô, tá bem treta, viu, mano? Quando esses caras começarem a virar... A gente tem que cortar o... O mal pela raiz. A gente tem que cortar o mal pela raiz. Porque quando esses caras começarem a virar lua, moleque... Ele fugindo, ele tá correndo. Ele tá fugindo. Ele tá fugindo. Não, vamos deixar fugir, não. Vamos deixar fugir, não. Não, não. Vai atrás, vai atrás. Calma aí, deixa eu pegar a marca de novo. Que toda hora que eu uso a inspiração, ele perde o meu speed. Eu também perco a speed, velho. Gente, calma. Continua, continua. Não desiste, não. Tá, tô amassando. Tô esperando. Pô, é bom saber que eu e você conseguem alterar a forma. Sim, velho. É que é parecido também, né? É, então. É, a do sol... A do sol se possam mexer, é certo eu utilizar qualquer inspiração. Toma. Boa. Nossa, vai combando, vai combando, vai combando. Tô esperando aqui. Boa, boa, boa. Vai arrebentando, arrebenta ele. Beleza. Calma. Nossa, mano, se ele peitar os dois, eu vou falar que esse cara tá muito forte. Mano, ele tá muito forte, velho. Ele tá peitando os dois, velho. Toma. Mano, ele tá peitando muito os dois, velho. Segura. Segura ele, segura ele, segura ele. Tá, tô segurando, tô segurando aqui. Calma. Beleza. Tomou o totem. Tomou o totem, tomou o totem, tomou o totem, tomou o totem. Ele fugiu, jogando de pio, jogando de pio, jogando de pio, tomou o totem. Jogando de pio. Calma. Joguei atrás, joguei atrás. Vai, 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 vai ali, né? Vai ali, né? Vai, vai. Ah, eu acho que ele já coisou o totem, já, mano. Já reativou o modo, já. Mas ele tinha tomado o totem. Ah. Bom, pelo menos a gente sabe que nós dois juntos tá amassando ele. É, a gente sabe que os dois juntos conseguem amassar ele, né? Sim, sim. Bom, parando pra pensar que ele é como se fosse um Muzan, né? É. É, nós dois juntos, nós dois juntos conseguem amassar ele. Nossa, mas o Falder fica tão... Ele leva toda a minha armadura, mano. Mano, ele acabou com a minha armadura. Ó, o Rony foi, o Rony foi. Aí, velho, agora sim eu tô feliz. Cara, essa é a forma que eu gosto, velho, de usar. É, essa, essa forma aí é em área, pô. Segura. Tô segurando. Solta. Soltei. Aí. Nossa, não dando razão. Segura ele, segura ele. Calma. Tá, tô puxando ele pra cá. Devei, ó, levei a armadura dele, eu acho. Boa, peguei. Pegou? Peguei também. Peguei. Agora ele não tanca. Só respira. Caiu. Ele caiu. Ó, tá correndo, tá correndo, tá correndo, tá correndo. Não, não deixa ele correr, não. Deixa ele correr, não. Deixa ele correr, não. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Tá aqui embaixo. Nossa, ele se perdeu. Nossa, ele se deu muito mal, porque aqui vai dar bom pra ele. Como ele vai fugir aqui? É, aqui, aqui é só você, mano. Vai lá, arregaça, Crinzo, aproveita. Vou regaçar a vontade de ficar aqui, mano. Aproveita, meu. Agora é você, Crinzão. Agora é você, moleque. No mano, a mano é você, Crinzão. É, só respiração é muito forte, mano. Arrebenta. Boa, 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 boa. Cara, eu acho que ele não vai aguentar muito tempo. Crazy. Oi, oi, oi. Segura, segura ele, segura ele. Tô, tô segurando. Calma. Ó, tô aqui, como distração. Ah, merda, que lixo de mob, véi. Ele fugiu? Não, o mob de merda ali, véi. Não, ele tá do meu lado aqui. Tô vendo, tô vendo. Nossa, ele tá fugindo de novo. Ele tá fugindo de novo. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Mas não, de mim ele não foge. Não, ele não vai conseguir fugir, não. Ele tinha muito rápido. Ele tá tentando fugir de algum jeito. Ele tá com enderpeel. Ele tá com enderpeel pra onde? Tá com enderpeel pra fora aqui. Ô, Crazy. Oi. Refaz as trocas. Aham, aham. Tô subindo, tô subindo. Nossa, pegou a daninha na frente, véi. Você pegou em mim de novo, mano. Sério? Caraca, sim, véi. Umas dez vezes seguindo já me certou já. Ó, tô aqui, tô aqui, né. Tá vendo eu? Refaz as trocas, vamos ver. Aqui, 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 ó. Porque a minha acho que vai dar... A minha dá mais dano com a do sol. Vaz as trocas, vamos lá. Da outra vez funcionou. A gente fez ele correr desse jeito, mano. Boa, boa. Ele correu desse jeito. Tá com ele, tá com ele, tá com ele. Calma, calma, vou atrás. Nossa, mas a gente entra aqui. Ele gosta de uma corrida, hein? Não, ele adora correr. Nossa, mano. Ele adora correr. Na próxima vez, vamos levar ele pra um atletismo, véi. Nossa, mas ele tá durando muito, hein, mano. Tá bom, moxa. Vai lá, vai lá, vai lá. Continua, continua. Tô correndo, tô correndo. Não, aqui ele não tem saída. Ah, aqui ele não tem saída mais, não. É difícil acertar a respiração nele, mano. Ele é bem ardiloso, mano. Toma. Acertei e eu me enchei agora. Nossa, eu peguei em cheio nele, véi. Boa. Eu tenho que colocar aqui, ó. Acho que é essa forma aqui, véi. Tá. Nossa. Ele tá focando em mim. Deixa ele focar em mim. Beleza? Deixa ele. Nossa, eu tô me enchei. Olha porque eu falei pra ele focar em mim. Por quê? Cadê ele? Ah, tá. Tá segurando o Rengoku. É, já era. Ah, agora cadê a hora dele? Tá comendo, tá comendo. Tá comendo, tá comendo. É, tá comendo carne de zumbi já. É, mano. Não tem mais nada desse cara, velho. Nossa. Mano. Meu Deus. Boa. Boa, 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 Cris. Boa, Cris. Caraca, mano. Nossa, que merda. É muito boa essa respiração. Adorei, véi. Essa aí é massa, meu irmão. Não, é massa, meu irmão. Beleza? Peguei nele de novo. Calma. Cara, qual é aquela merda, aquela forma, véi? Qual? Eu tava usando era a Sunflower ou alguma coisa. Sunflower? Aham. Deixa eu trocar aqui. Calma. Aí, Burning Bones, Summer Sun. Cadê? Sunflower Trust, beleza. É, essa mesmo. Tá correndo, vai, vai. Não, não, não. Não, não, não. Caraca, mano. Mas toda vez a merda do... Pronto. Aí. Toda vez a merda da Speed acaba, véi. Pronto. Continua. Não desiste dele, não. Não desiste dele, não. Vai atrás. O meu não tem pulo, velho. Tem na parte com tudo. Vai, vai. Continua atrás, continua atrás. Não, a gente vai ter que levar esse cara. Não, a gente precisa levar ele, mano. A gente tem que levar ele. É, eu preciso levar esse cara. Pronto, foi. Acertei um. Ah, merda, véi. Ele tá abrindo a merda do Ender Chesh, véi. Nossa, ele deve... Boa nada. Finalmente, né, mano? Boa. Não foi com a inspiração. Devia estar low life. Não foi com a inspiração. Nossa, que merda, véi. É porque ele tava abrindo a merda do Ender Chesh. Eu fui pegar e fui mexer, véi. Nossa, mano. Oh, acho que a inspiração... Cara, eu vou soltar um ataque aqui só pra ele parar de ser otário. Toma. É, mas ele tá forte. Ele tá forte, viu? É, ó. Ele tá muito forte. Mano, vamos aproveitar que ele não tá mais atacando porque ele foi, entre aspas, derrotado. É, só aceita aí, ó. Olha o modo. Opa! Boa. Não, não, mas... Não, mas olha o modo. Deixa eu ver. Ih, amigão. Tava meio treta aí. Tá meio treta aí? Tava meio treta aí. O Nino era mais forte? É, o Nino recebeu. Ah, três versus um. Três versus um. Mano, só eu acabei com o time inteiro, mano. O resto do seu time todo, o Crimson mandou na respiração do som, mano. É, mas foi contra mim e teve que vir em três. É, você tá forte. Porque esse amigão aqui, putz, quase morreu, né? Quase nada, filho. Tava inteiraço. Inteiraço? Full, full, full inteiro. Inteiraço. Caraca, hein, galera? Treira mais, hein, Oni. Treira mais aí, Oni. Pra quê? Mano, você... Ô, vocês estão em qual modo de Oni mesmo? Eu tô no 5. E tá tancando tudo isso? É. É. O Nino é resistente. Parabéns, mano. Você resistiu o bom tempo, mano. O Nino é resistente, hein, mano. O bom tempo, maninho. O bom tempo, maninho. Muito terrível. Mas, cara, você tá falando o quê? Que você quer tomar outra respiração na cara pra morrer? Ah, tá bem, não sei. Vai, me dá só a respiração aí, vai. Putz, se tirar esse vídeo ia ser muito legal. Só tem uma respiração que tira a vida desse amigão aqui, ó. Você morreu nisso. Eu tô debochando. O único que tira a vida desse amigão aqui. O resto, putz, tudo isso... O único que tira a vida é quem? Quem, que amigão? Esse amigão aqui, ó. Esse amigão aqui, ó. O único que tira a vida. O único. O único. Cara, o cara, posso contar uma novidade? Hã? De todos que bateram e todos os seus amigos. Você sabe quando você tira a nenhuma hotbar, mano. Mas tudo bem, você tá mantando. Não, aí você vê com eles, né? Não comigo. Cara, mas você não é o mestre do seu time aí? O líder? Eita, agora é quanto tempo aí, mano. Deixa eu pegar aqui. Bom, eu acho... É, vamos fazer a limpa. Faz a limpa aqui. Faz a limpa aqui. Faz a limpa aqui. Já leva a dinamite antes que eles explodam. É, faz a limpa. Faz a limpa aqui. Bom, valeu, cara. Foi uma boa batalha, viu? Foi. Valeu, mano. Oi, Inê. Oi, Inê. Cadê aquele negocinho lá que você tinha, Inê? Se... Deixa eu olhar, ó. Se, assim, amanhã aparecer uma cidade pegando fogo, não me culpou. Ai, Inê. Já queima a casa deles. Já queima a casa deles, Inê. Já ameaçando. E isso que eu não tinha... E isso que vocês têm a vantagem, porque... Tava de dia, né? Aí não tinha como eu fugir daquela caverna, né? Ih, rapaz. Tá pegando fogo, hein? Itch, que pena, velho. Olha isso, mano. Ah, eu vou ligar pra casa. É a casa de humano isso aqui? Você acha que eu vou ligar pra sua casa? Qualquer casa que você for, nós vamos fazer isso. Ok, ok. É, bom. Vocês vão ter que ficar bem longe da nossa vila. Essa é a ideia. Se fosse vocês... Que vila? Se ela se queimar? Você não vai... Tenta a sorte. Tenta a sorte. Literalmente, eles não vão conseguir, velho. Seu time inteiro foi eliminado hoje. Bom, o... Crinzo. Crinzo Crazy. Vamos embora. Deixa esse cara falar. É, vamos embora. As minhas superpoderadas tem que sentir nada. Calma, antes de tudo, vem aqui. Só rapidão, cara. Só pra eu não... Não perder aquele lindo costume. Toma. Vamos, Inê. É. Não se misture com essa gentalha, Inê. Dois corações. Putz, dois corações. Vamos lá. Valeu, valeu, vai. Vamos, vamos. Vai, vamos. Vamos. Bom, Crazy Crinzo. Oi. Tamo na merda, viu? Eu percebi a mesma coisa, Inê. Eu provoquei pros caras acharem que eu tava forte. É, então. Só pra avisar. A gente tá na merda, viu? Porque... Tá na merda. Mano, a gente... Eles tão de 1 e 5 e a gente tá dando dois corações por tapa. Imagina um Lua inferior que vai... Imagina um Lua inferior. É, exato. E depois pro superior. Mano, a gente vai ter que testar a respiração, mano. Eu vou tentar resetar a minha pra pegar a do Zenitsu, que até então é a única que eu sei usar melhorzinho, que eu sei que eu não vou errar muito o ataque, tá ligado? E, bom, vocês já começam a se aprimorar em alguma respiração, mano. Pode ser. Pra ser bem sincero. Eu aprimoro muito a minha. Pra ser bem sincero, mano. O Crinzo tá em peraço. O Crinzo lutou muito bem hoje, Crinzo. O Crinzo lutou muito bem. O Crinzo foi muito bem. Mas o problema é... Bom, eu e você foi uma bosta, Crinzo. Foi. Eu também achei, né? Pô, a gente... Eu e você, a gente foi muito fraco, mano. Hoje o Crinzo pegou a mochilinha e levou, mano. É, porque o Crinzo matou o olho e o Crinzo matou geral. Agora o foda é isso aí. Mano, a gente vai ter que tentar pegar uma respiração que a gente acerte com mais facilidade. Por isso que eu vou tentar pegar a do Raio, velho. Porque a do Raio, ele dá vários Thunderclap, tá ligado? É muito difícil do cara errar. Agora essa aqui, mano. Nunca tá tendo essa aqui que acerta isso aqui, mano. Então, isso que eu tava falando. Esse é o único ataque bom. Pra ser bem sincero, mano. Isso aqui é uma merda, velho. Sim. Caraca. E eu pensei que esse é o mais forte, mano. Porque é do Sol. Não, não é. Então, vamos juntar nós três aqui. Eu provo o Kiorite. Calma. E a respiração do Sol não é tão forte como eu pensava. Tá, mas vamos juntar nós três aqui e fazer uma promessa. Que promessa, mano. Que nós vamos ficar mais forte e acabar com os Oni, velho. Mano, isso é óbvio, bosta. Ué. Você não precisa fazer a promessa, mano. Você não viu o que a gente vai fazer hoje? Deixa eu parar de perder tempo. Porque, mano, a gente já saiu ferrado. Já batalhando contra... Caraca, você é muito mal, velho. Batalhando contra a moda Oni 2 e Oni 3, velho. E Oni 5 era o mais forte. Eu acho melhor já ir atrás de pegar essa respiração. Recomendo mesmo pra vocês, mano. Eu vou fazer a mesma coisa. É, Guiz. Vai lá. Caraca, mano. Pô, o cara é mal grosso comigo, galera. Pra que é isso, velho? Enfim, rapaziada. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Eu fui muito útil. Espero que vocês tenham gostado. Se você botou o botão de gostei. Eu não gostei muito desse PP. Eu falo mesmo. E é isso. Porque tá tudo uma badarosca. Mas é isso, galera. Eu acho que... Espero que vocês curtam. Se não gostar também, pode deixar o dislike. É nóis. Eu acho que vocês tenham gostado.